Geminas TV, oferecimento especializado em motores de carro, picape, caminhão e empilhadeiras. Gás e água bandeirantes, preço especial de portaria, disque entregas 3552011. Plantão Geminas, TV online. Nesta terça-feira, dia 4 de outubro, a Polícia Civil de Guaxupé localizou mais um quadro de bicicleta que possivelmente foi furtado aqui na cidade de Guaxupé. Os policiais pedem para quem tiver informações aí do proprietário deste quadro, desta bicicleta, pode procurar a Polícia Civil daqui da cidade de Guaxupé. Os policiais já têm informações que são os mesmos menores que estão envolvidos em todos os furtos a bicicletas na cidade. Eles estão realmente desmontando as bicicletas, passando peça de uma para a outra, tentando descaracterizar as bicicletas. Então, pessoal, tomem cuidado com as suas bicicletas, não deixem qualquer lugar no quintal, guarde dentro de casa mesmo e qualquer movimento de pessoas ou menores suspeitos que não façam parte, não são moradores do seu bairro, acione o 190 da Polícia Militar. Então, se for proprietário da sua bicicleta, apresente a nota fiscal lá na Polícia Civil que o quadro será restituído a você. E os menores, infelizmente, estão nas ruas prontos para furtar outra bicicleta. Geminas TV, clique e assista.